Assim que a bola parar a gente passa como tá a classificação do campeonato Pro torcedor que está nos acompanhando aqui na Federação Pernambucana de Futebol Juntamente com o Maicujo Tá autorizado o Candinho, me parece que vai direto hein Vai daí Candinho, bateu pro GOOOOOOOL Do Retro GOOOOOOOL É da Fênix, é do Retro Cobrança de falta